Eu aqui, de novo, falando sobre ângulos notáveis. Quando a gente está resolvendo os exercícios que envolvam seno, cosseno e tangente, tem alguns valores, alguns ângulos, que são os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus, que os exercícios não vão nos dar essa informação dos seus valores, né? E também, se a gente tiver lá, por exemplo, para encontrar o seno de um ângulo notável, a gente já sabe a resposta. Então, como é que a gente memoriza essa tabela? Você vai observar o seguinte. No seno e no cosseno, a gente sempre vai ter fração, tá? E na fração, a parte de baixo vai ser o número 2. Então, você começa colocando o 2 na parte de baixo da fração, no seno e no cosseno. Agora, no seno, eu vou escrever os números de 1 até 3, tá? Então, ó, 1, 2, 3. E no cosseno, ao contrário, de 3 é 1. Então, 3, 2, 1. E daí, eu vou colocar raiz nesses números que estão aí na parte de cima da fração. Então, vai ficar raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é 1. Então, fica sem raiz. E no cosseno, vai ser o contrário, né? Eu vou colocar, os números estão decrescentes, mas a raiz vai ser a mesma coisa. Então, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que fica o próprio 1, porque raiz de 1 é 1. Na tangente, não tem, assim, muita coisa para fazer, mas daí é mais fácil para a gente memorizar, né? Então, a tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 vai ser 1, e a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Galera, não tem jeito, tem que memorizar para a gente utilizar aí na resolução dos exercícios. Mas se você lembrar desses macetes aqui, observar essas constâncias, você com certeza vai lembrar. Então, vem comigo que eu vou ensinar muito mais.